O que é o povo? É a luta do povo floresta Somos as folhas, as plantas, a Amazônia Nossos pés picados são raízes Produzendo a tradição Terra livre, preservada Diversidade, terra do folclore Das lendas, dos mitos Das histórias do meu boi-pumba Manifesto pela vida Manifesto pelos povos Manifesto pelos direitos Vamos bretar, vamos cantar O tambor vai enrufar Vamos, guerreiros do boi, tira fama Valentes da nação azul e branca O meu povo não se verga É a luta do povo floresta Vamos, guerreiros do boi, tira fama Valentes da nação azul e branca O meu povo não se verga É a luta do povo floresta No anoites da nação azul e branca Mas a luta do povo não se verga O meu povo não se verga E o meu povo não se verga São miles e branca